O que é o Brasil? 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 E aí aos jogos de condições, ok? Aguígeros que tem o braço não tem mais Quem bota braço, ele pode ser um má consigador do Ciro O Ciro Rezerra, o Bairro, o Edson Melo Quem bota braço é a sua entração Por isso aos mil e velhos churrascados e a Santa Luzia Quem bota braço a toda gente, Deus rejeitasse Número E como a noite chega Vai caramba, vamos se moldar Vai deixar os olhos, não me fazem mais Vai atrás de mim, é você que fazê Assentir que eu vi, 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 você que fazê Sonhar no ar, tentando me cuidar do meu amor Vai ver que o amor, o amor, o amor, o amor O medo, o medo, o medo, o medo, o medo, o medo A dor, o medo, o medo, o medo, o medo, o medo Como você quer viver E quando a noite chega E quando a noite chega E quando a noite chega Vai ver que o amor, o medo, o medo, o medo, o medo A sentir meu brilho, o medo, o medo, o medo A sentir meu brilho E quando a noite chega E quando a noite chega A breathe AEMA A A A Obrigado.